Oi, pessoal. A gente veio convidar vocês para escutar o que o Tom, que vai entrar logo depois da gente, vai falar para vocês. É uma conversa muito importante que vai valer a pena. É um convite muito especial. Para um festival. E a gente vai estar lá. A gente vai estar lá. Você vai? Contamos com vocês aí. Obrigado, Tom. Oi, gente. Como estão? Primeiro é um prazer estar aqui no canal do Chico, Abelha e da Adriana. Eles me convidaram. A gente acabou de ter uma conversa por telefone, que foi uma conversa muito legal. Uma conversa emocionante e com muita vontade da gente se conhecer e vendo que tem muita coisa que a gente pode fazer junto, que a gente quer fazer junto. Eu estou morando aqui em São Francisco Xavier faz um ano. O que eu estou fazendo aqui hoje, e eles foram muito gentis de ceder esse espaço para eu fazer um convite para vocês. Eu tenho um movimento que se chama Infinito. No Instagram você encontra ele, infinito.etc. E é um espaço para a gente falar sobre temas que muitas vezes ninguém quer falar ou tem medo de falar. Ou aquelas pessoas que querem falar não encontram um lugar para isso. Então eu falo sobre o tabu da morte. Eu falo sobre o tabu do luto. Sobre o tabu de doenças difíceis. Sobre envelhecimento. E eu achei uma forma muito humana e acolhedora de fazer isso. E eu tenho um evento que acontece todos os anos que chama-se Festival Infinito. Onde eu trago convidados internacionais. Esse já é o quarto ano. Então pessoas de fora do país e pessoas aqui do Brasil para conversas que são muito interessantes. Assim, a proposta é ser uma conversa muito humana, uma conversa gostosa, leve. Mas a gente não coloca nada debaixo do tapete. A gente vai falar sobre aquilo que precisa ser falado. E esse ano eu desenho o festival baseado em seis pilares. E esses pilares, eles, assim, né? Então todo o festival está ancorado nesses seis pilares. Onde as conversas vão passar por eles. O primeiro pilar, e que eu acho que é extremamente importante, e a gente vai dar muito espaço para falar sobre isso, é o luto. Porque não tem como, né? Não falar sobre o luto. A gente está vivendo, aqui no Brasil, mais de 600 mil mortes. E eu não sei se vocês sabem, mas por uma morte, normalmente são impactadas de quatro a dez pessoas só impactadas pelo luto. Então se a gente está falando de 600 mil mortes, a gente tem um potencial de seis milhões de pessoas que estão inlutadas. Isso pelas mortes. Porque o luto, ele está relacionado ao rompimento de um vínculo afetivo. Ou seja, algo que seja importante. A gente está vinculado. E tem esse rompimento. E esse ano, dois anos, de muitos rompimentos, né? Rompimentos da vida que a gente tinha, rompimento das crianças que não foram mais à escola, é agora que está voltando. Então tem esse luto, essa dor, essa tristeza. Tem o rompimento de relacionamentos que acabaram, o rompimento de sonhos, planos, negócios, empregos. Então a gente está vivendo hoje, no Brasil, um luto coletivo. Todos vivendo esse luto. E também lutos múltiplos. Então não é só o luto por uma coisa, só o luto por várias coisas. Então isso gera um processo muito desafiador. Eu estou trazendo um convidado internacional, Robert Niemeyer. Ele é um especialista em luto. Então ele vai estar com a gente. com tradução simultânea. Então quem não estiver muito confortável com o inglês ou não souber inglês, não tem problema. Vai ter tudo tradução simultânea, tudo pela internet. Esse bloco do luto eu vou fazer com a Mariana Ferrão, que era aquela apresentadora da Globo, que apresentava aquele bem-estar. Então ela vai estar comigo tendo essa conversa. A gente vai fazer várias interações com as pessoas que estão participando. Então a gente vai fazer algumas atividades. Então esse bloco é tanto para pessoas que estão enlutadas, mas para todas as pessoas que querem entender melhor o luto. Ou que conhecem alguém que está enlutado. Então vai ser uma conversa muito bonita e muito profunda. A gente vai ter também um pilar que eu estou falando, cuidando do ser e do viver. Que é, fora as coisas que a gente vai estar falando, a gente vai ter várias vivências. Inclusive uma das pessoas que vai fazer uma vivência, que é para despertar o corpo, é a Renata Cessa, daqui também de São Francisco Xavier. É uma professora de yoga que trabalha com o corpo. Então ela vai fazer esse despertar do corpo pelas manhãs. No final do dia a gente vai ter uma meditação. Na hora do almoço a gente vai ter um refeitório virtual que cada um vai almoçar a sua casa. Mas aí eu vou criar salas para que a gente sente em pequenos grupos. E no sábado a gente vai falar sobre o luto, sobre as receitas afetivas e o luto. A importância das receitas, daquela memória que a gente tem de uma receita que a nossa mãe fez, ou uma avó, uma tia. O quanto que isso ajuda na elaboração do luto. No domingo a gente vai ter um outro refeitório para falar sobre morte. Além disso a gente vai falar sobre rituais de despedida, onde a gente vai trazer um assunto muito, muito, muito inovador. Que a gente vai falar sobre compostagem humana. Sim, compostagem humana. Além da alternativa de enterrar ou cremar, existe nos Estados Unidos hoje uma alternativa de compostagem. Da mesma forma que a gente faz a compostagem de alimentos, existe hoje esse processo de fazer a compostagem, onde o corpo vira um solo fértil e ele é levado para uma floresta, uma reserva florestal. Então eu estou trazendo a pessoa que criou esse processo, uma americana, a Katrina. Daí eu trago a Gisela que vai falar sobre rituais ao mundo, que existem pelo mundo de despedida e outros assuntos relacionados a isso. Vou trazer a Júlia, que é uma querida, que ela perdeu a mãe e o pai. Como que ela fez os seus rituais, como que no velório ela fez alguma coisa muito bonita e que realmente homenageou, para entender que a gente pode criar coisas que nos ajudem a enfrentar esse processo. A gente vai falar sobre direitos e escolhas. Eu estou trazendo uma senhora que é uma cineastra, ela fez um documentário chamado Quando a Minha Hora Chegar, sobre o direito, que nos Estados Unidos tem a possibilidade de você ter o direito de fazer um suicídio assistido, se você está em sofrimento. Aqui no Brasil isso não existe ainda, não é permitido e talvez a gente não esteja, a gente não esteja preparado para isso, mas a gente vai falar para entender que existe essa possibilidade. Eu estou trazendo uma advogada, a Luciana Dadalto, que trabalha muito com testamento vital, que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas o testamento vital é um documento onde a gente escreve todas as nossas vontades. No sentido assim, como eu quero ser cuidado quando eu não puder ter voz. Por exemplo, se eu estiver internado numa UTI, quando eu estiver para um processo terminal, como que eu quero ser cuidado? Até onde eu quero que vai ser cuidado? Então a gente vai trazer essa reflexão, que é direitos e escolhas, porque a gente fala muito sobre protagonismo. A gente vai falar sobre cuidar e ser cuidado. Então eu estou trazendo uma médica indiana, que ela trabalha com cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma abordagem da saúde que tem a ver com conforto, que é trazer conforto para pessoas que estão atravessando doenças graves que ameaçam a vida. Não só na final da vida, mas no início também, porque traz conforto e cuidado. Então ela vem falar sobre isso, ela fala sobre as conversas que ela tem com os pacientes e os familiares. Junto com essa médica indiana, depois eu trago uma médica de Belo Horizonte, que trabalha com o SUS. Ela escreveu um livro que chama Pacientes que Curam. Então vai ser muito bonito essa conversa. Eu vou contar sobre um projeto que eu fiz esse ano, chamado Conversas que Curam, que eu junto com a Cris, uma especialista em comunicação não violenta, a gente fez um trabalho de ajudar cuidadores, familiares e os pacientes a terem conversas que eles não conseguem ter. Eu falo falar sobre aquele elefante no meio da sala. E a gente fez seis semanas de trabalho com eles e a gente vem contar como foi e dar algumas ferramentas para vocês para falar sobre isso. A gente vai falar sobre comunicação compassiva, como se comunicar melhor entre nós, entre profissionais e saúde, com pessoas enlutadas. Eu sou muito suspeito porque eu sou apaixonado por isso, mas eu não estou falando por mim, eu estou falando por todas as mensagens que eu recebo das pessoas que já participaram, de pessoas agradecendo, muito emocionadas, muito felizes. Apesar da gente falar sobre a morte, a essência é falar sobre a vida. Porque quando a gente tem consciência que isso aqui vai acabar, uma hora, eu falo, como é que eu estou vivendo a minha vida? Será que eu estou honrando a minha vida? O que eu estou deixando para trás? O que eu estou deixando de pendências? Então a gente faz essa reflexão, a gente faz essa provocação de uma forma carinhosa, humana. E eu queria deixar aqui o convite para que vocês participem. Eu acho que o canal do Chico, ele faz um trabalho muito interessante, muito forte, muito importante aqui. Eu já o conheci, já o segui antes da gente se conhecer por telefone, a gente vai se encontrar em breve. Eu tenho projetos e sonhos do que a gente possa trazer aqui para São Francisco Xavier, relacionado a cuidados paliativos, a essas conversas. Eu faço um trabalho com pacientes em cuidados paliativos. Então eu vou vir depois, em breve, o Chico já fez o convite. Eu vou voltar a conversar com vocês e contar tudo isso e me colocar à disposição de vocês. Mas por hoje é isso, o convite. Festival Infinito, esse ano, 30 e 31 de outubro. Eu vou deixar o link para vocês se inscreverem. E se quiserem saber mais coisas sobre os palestrantes e tudo mais, no nosso site, no nosso Instagram, infinito.etc. Vocês encontram tudo. E também no nosso site, festivalinfinito.etc.br. Tá bom? Eu vou adorar saber que tem gente aqui desse canal participando. E se vocês vierem, escreve lá no chat. Eu tô aqui por causa do Chico Abelha. Eu tô aqui o Chico Abelha que me trouxe. E eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo e vamos seguir essa conversa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.